A receita que eu trago hoje pra vocês é de uma sobremesa que eu adoro, pudim de laranja. E essa receita, gente, fica, ó, fantástica. Vale muito a pena você acompanhar em passo a passo. Gente, então vamos começar preparando a calda do nosso pudim, que é bem fácil de fazer. Então eu vou ligar aqui o fogo, vou deixar ele bem baixinho. Agora eu vou adicionar aqui uma xícara de chá de açúcar. A medida dessa xícara aqui é de 250 ml, tá? Quando você perceber que tá derretendo nas laterais, você vem com a colher e dá uma mexidinha pro açúcar não queimar, ok? Gente, então a calda aqui nessa coloração pra mim já tá perfeita, tá ótima. Agora eu vou adicionar 60 ml de suco de laranja natural. Essa laranja aqui é pera, tá? Vou dar aqui só uma mexidinha. E vou adicionar logo em seguida uma colher de café de raspas de laranja que vai dar aquele toque especial no nosso pudim. Fica maravilhoso. Aí você aproveita esse momento, já vai espalhando a calda aí pela forma, inclusive no miolinho. Pra quando for desenformar o pudim ele não grudar na forma. Gente, então agora a nossa calda aqui já ficou pronta. Vou desligar aqui o fogo. Eu vou deixar agora aqui a calda reservada e vamos pra próxima etapa. Agora no copo de liquidificador eu vou adicionar 4 ovos. Uma caixinha de leite condensado. A marca pode ser qualquer uma da sua preferência. Gente, agora a mesma medida de leite condensado vai ser de suco de laranja natural. Uma colher de sobremesa de amido de milho. E uma colher de chá de raspas de laranja. Agora é só a gente bater bem por cerca de 3 minutinhos até ficar bem liquidificado. Então agora que a nossa misturinha já tá pronta, já foi bem liquidificada, podemos despejar na nossa forma. Como eu vou assar em banho-maria, eu coloquei aqui uma outra forma pra servir de apoio. Agora eu vou colocar aqui a água quente na forma. Vou colocar uns dois dedinhos de água. Depois se precisar eu vou pingando aos poucos. Agora é só levar pra assar em forno pré-aquecido em 180 graus por uns 40, 45 minutos. Espetou um garfo, então um palitinho de sal sequinho, é porque o pudim já está pronto. E não precisa colocar papel laminado não. Vou colocar desse jeito que tá aqui. Então passado esse tempo eu volto aqui com vocês, ok? Então a faca aqui já tá bem sequinha, ó. Então agora eu vou esperar ele esfriar totalmente pra levar pra gelar. Então depois eu volto aqui com vocês pro resultado final da nossa receita. Gente, então agora chegou o momento a gente tá desvirando o nosso pudim, já que tá bem geladinho. E antes de fazer isso, eu vou soltar aqui as beiradinhas. Inclusive aqui no miolinho, tá? Vou soltar aqui o miolinho também. Que aí a gente não vai ter problema na hora de desenformar. Agora eu vou finalizar aqui com um pouquinho de raspas de laranja. Gente, que delícia! Não dá vontade de parar de comer. E o bom é que não fica nem um pouquinho enjoativo. Muito, muito bom. Façam aí na casa de vocês e depois me contam o que acharam aqui nos comentários. Ou então vocês podem reproduzir a receita e me marcar lá no Instagram. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, amores. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente!